Música Novamente juntos eu e o violão Vagando por aí, por vagar Cantando uma canção qualquer Só por cantar Mercê da solidão Vadiando em vão Por aí Nós vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheiro Qualquer direção Até chegar em qualquer lugar Qualquer que seja a morte A esperar Jamais meu violão Me abandonará Se eu viver Foi inútil viver Jamais nada Me resta saber Quero ouvir Meu violão gemer Quero ouvir Meu violão gemer Alem e misericórdia E misericórdia Qualquer que seja a morte Hoje vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheiro Qualquer direção Até chegar em qualquer lugar Qualquer que seja forte A esperar Jamais meu violão Me abandonará Se eu vivi Foi inútil viver Jamais nada Me resta saber Quero ouvir Meu violão Cheguei Até me serenizar Se eu vivi Foi inútil viver Jamais nada me resta saber Quero ouvir Quero ouvir Meu violão Cheguei Até me serenizar Serenizar Ever Nometro Nometro Obrigado.